Aqui ó, estamos aqui no Caçador de Boa Viagem, andando Andando na Peiravazinha, Caçador de Boa Viagem Vamos pegar a família Boa Viagem, aí ó, no Plédio do Desa Atlântico Andando direito Aqui ó, Caçador de Coqueiro, aqui a praia linda, linda e maravilhosa a praia Andando direitinho, mas eu vou gravar Aqui ó, como tá linda a praia, conta, se inscreve no meu canal pra ver mais Olha os coqueiros, tá meio rapado, ó É, olha o coqueiro que cai a cabeça aí, se tem coque, ó É aqui ó A água que se inscreve aí, ó Pra ver a praia como tá bonita, olha lá Vamos ver aqui um pouquinho Fica quieto, fica quieto Olha como tá linda a praia, ó Noite, anoitecendo O sol já se pôs E a praia está A praia está enchendo, né Olha pra secando Linda a praia Lá embaixo tá rir de rir Lá é muito grande, né É, curto e desgrave no meu canal pra ver mais Tipo calçabana Olha Lá é fino, né O quê? Lá é muito fino É quase aqui, ó É muito longe